Sábado aconteceu a última edição do Bandi Folia no Bararia em Santa Mônica. O esquenta de carnaval movimentou a cidade nos últimos sábados. O Bandi Folia agitou o sábado pré-carnaval de Iguarapari com muito samba. O Bararia em Santa Mônica ficou lotado para receber a bateria samba show da escola Mocidade Alegre de Olaria. Maravilhoso, o Bararia manda, Iguarapari está prontando um carnaval esplendoroso. Adorei, bota a gente para cima, todo mundo aqui está se divertindo, está assim, nota mil para vocês. Maravilhoso, muito família, perfeito. Bem animado, muita animação, acabou de casar, está aqui comemorando a Lua de Bel, maravilhosa a cidade, maravilhosa, muito boa. E esse foi o último sábado do Bandi Folia. O evento foi uma realização da TV Iguarapari e Bandi FM. E além da bateria samba show do Olaria, os tradicionais blocos Papadefos, Funil e Sururu agitaram o sábado de pré-carnaval aqui de Iguarapari. Foi maravilhoso, a gente voltando ao carnaval de Iguarapari, voltando aqui na Zona Norte, aqui do lado do Barari, do nosso lado. Então, foi, a gente está todos já em expectativa para o próximo ano, queremos fazer de novo. Muito importante essa iniciativa da Bandi, da TV Iguarapari. Eu, nós, da família Olaria e Olariô, nos sentimos muito agradecidos por esse espaço, para a gente mostrar a força que nós temos no carnaval de Iguarapari. Fenomenal, maravilhoso, nós só temos a agradecer. E essa foi a intenção da organização do Bandi Folia ao realizar o evento Agitar o Entretenimento do Verão da Cidade. O carnaval, ele já acontece lá em Vitória, antes de começar o carnaval. A gente pensou nisso também, aqui em Iguarapari não tem esse costume. Então, a gente está querendo criar esse costume e fazer com que a cidade se movimente e traga mais turistas para casa. O Bandi Folia está fechando de chave de ouro hoje. Foi muito animado, todos os dias foram muito legais, muito família. Um ambiente descontraído, muito divertido. A gente já está pensando em fazer ano que vem, e é quase certo disso acontecer. Então, foi um evento muito legal.